Pelo PSOL do Pará, nobre deputado Edmilson Rodrigues, um minuto. Os povos indígenas brasileiros têm sofrido agressões sistemáticas, muitas vezes advindas do Estado, das forças políticas reacionárias, submetidas à lógica do lucro, que querem submeter o povo à condição de mercadoria. A articulação dos povos indígenas realiza agora o acampamento Terra Livre e uma semana de mobilização indígena. A Constituição dá direitos. A OIT, através da Resolução 169 também, a própria ONU, a qual a OIT participa, lançou uma declaração sobre os direitos dos povos indígenas. A revista Fórum mostra que 20 terras em 2014 poderiam, não há nenhum problema, nenhum conflito, nenhum impedimento, poderiam ter sido demarcadas. Então, faço um apelo que a Presidente da República dê sequência àquelas áreas que já podem... Muito obrigado, nobre deputado.